Papo de resumo ladrão, poucas ideias Quero ver se o Johnny é isso mesmo, falando comigo de frente Quero ver a clarenza das ideias Hoje eu pego De verdade quem são Zé Polvinho Dizem que não chegaremos ao topo Ah é, esperem Os cegos não podem ver Os orgulhosos não querem Querem saber quanto nós ganhamos Não se importam com o que nós perdemos O tempo que tivemos aproveitamos Evoluímos e aprendemos Que a vida nos faz conhecer pessoas Às vezes boas Às vezes um lixo Mas quando as intenções não são boas Dá pra ver os olhos Isso é igual pra qualquer bicho Hoje estamos na caça dos que não presta Pra presentear continua até Depois vai ser uma noite de crise Mas aqui não só mata Também queimou florestas Ainda bota uma culpa na ONU Tô falando pelo ânus